Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lu Pedroso. No vídeo de hoje eu vou ensinar a desenhar uma abóbora de Halloween. Se você quer aprender, vem comigo. Vamos curvar uma linha desse lado e curve uma linha desse outro lado. Aqui embaixo, vamos fechar esse espaço fazendo pequenas curvas assim, até chegar aqui desse outro lado. Em cima a mesma coisa. Vamos fechar fazendo pequenas curvas assim, uma do lado da outra, até chegar aqui desse outro lado. Agora, é só colocar alguns risquinhos aqui dentro. Eu vou fazer um aqui, vou fazer mais um aqui e mais um risquinho aqui também. Vamos fazer agora o caule da abóbora. Você vai sair com uma linha daqui, vai curvar um pouquinho e trazer até aqui. A mesma coisa aqui. Vamos sair com uma linha, curvar um pouquinho e deixar esse espaço bem aqui. Agora, você vai continuar esta linha, subir, curvar lá em cima e vai descer esta linha que vai encontrar com aqui de baixo. Aqui do lado, você vai subir uma linha, vai fazer uma linha, vai fazer uma voltinha e vai continuar esta linha levemente ondulada, até aqui em cima assim. Vamos fazer agora os olhos. Os olhos faça em formato de meia lua. Curve duas linhas assim, agora faça mais uma curva fechando aqui embaixo. E o nariz, vamos fazer um triângulo. É só colocar um triângulo bem aqui no centro e a boca bem assustadora. Curve uma grande linha. Aqui no cantinho, você vai fazer um risquinho, descer um risquinho e subir novamente e fechar aqui desse lado. Agora, faça um fantasma bem assustador. Saia com uma linha aqui, faça uma curva bem grande lá em cima e traga esta linha até aqui embaixo. Vamos fazer os olhos. Faça dois círculos bem aqui dentro. Um do lado do outro. Coloque um pontinho bem no meio aqui deste círculo e faça uma curvinha para a boca. E agora, é só você se divertir colorindo. E se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Bye! Até o próximo vídeo!